A gente vai falar de viagem agora, né? Porque, já pensou, Natália, de viajar, tipo, de moto, pelo menos pra aqui pra Parnaíba? Pra aqui pra Campo Maior, tu já pensou? Nossa, é aventura, né? Não, assim, pela adrenalina pode ser que eu toparia, mas no caso dessa pessoa aí que eu sei, eu fiquei um pouco assim. Inclusive, eu queria convidar o professor Yamaha aqui pra assistir com a gente, pra conhecer o projeto Piauí na estrada. Nada mais nada, a menos que o André Lira, ele é motociclista, né? Ele encabeçou esse projeto e vai estar viajando, professor. Lá pra Ushuaia, na Argentina, em uma CG 125, 20 mil quilômetros, 4 meses de viagem. Então, eu pude conversar com ele, ele conversou um pouco comigo sobre essa expectativa do que ele tá vivendo, como ele tá preparando. Em segunda-feira agora, ele pega a estrada rumo à Terra do Pogo, até o fim do mundo aí, como é conhecido, Ushuaia, na Argentina. Confere essa matéria especial agora aqui no Atenatas. Um amor em duas rodas que já ultrapassou os limites do Piauí, Nordeste e agora do país. O motociclista André de Lira, do projeto Piauí na estrada, agora pegará destino à nova aventura, Ushuaia, na Argentina. Serão mais de 20 mil quilômetros rodados pelos próximos quatro meses em uma CG 125. E a gente veio conhecer essa história aqui no Renascença 3, onde o André mora. Ele faz esse tipo de trabalho com o Piauí na estrada há mais de cinco anos. Inclusive, a moto dele já tá batendo quase 400 mil quilômetros. A gente vai conversar com ele aqui, a gente veio visitar ele aqui na casa dele. Bora lá? André? E aí? Banho tomado, já tudo nos conformes, revisado. Já tá revisado? Tá tudo revisado. Tomou um banho hoje já pra encarar aí a Patagônia, tanto chilena quanto argentina. Vai fazer uma viagem grande. Tá tudo nos conformes aí, bem revisado. Só peça nova. Diz ela que ia chegar até lá, né? Mas vai chegar, nunca me deixou na mão. E a viagem será no estilo baixo custo. André vai acampar em boa parte do trajeto, fará a própria manutenção para economizar e chegar cada vez mais longe durante os próximos meses. E são mais de cinco anos com esse projeto, como eu falei, tá aqui o André. André, eu queria saber, cara, como foi que surgiu essa ideia pra ir lá pra Argentina, mais de 20 mil quilômetros, em uma CG 125? Bom, essa ideia já vem se estendendo há vários anos, né? E faz tempo que eu não encontro o momento ideal pra fazer essa viagem, porque o momento ideal não existe. Pra mim não existe. Pode até existir, mas pra mim tá demorando um pouco. Então eu resolvi encarar a estrada, né? E essa influência, essa vontade, esse sonho de visitar Ushuaia, vem a partir desde quando eu adquiri a moto. É acompanhando conteúdo relacionado à viagem, não só de moto, mas também viagens de motorhome, de carro, a pé. Mas eu me identifiquei muito com a moto. E aí vendo os viajantes, conhecendo muitos lugares bonitos, acabou abrindo esse leque de ideias. E, enfim, hoje estamos aqui dando esse passo. Eu já venho estudando com base em outros viajantes, né? Venho pegando como exemplo. É porque eu me identifiquei com a viagem de moto, ainda mais de baixo cilindrado, pelo baixo custo que requer. O que requer? Essa moto em qualquer lugar ser... Tanto de gasolina quanto manutenção, não é isso? Tanto de gasolina quanto de manutenção. Então a preparação, eu já providenciei todos os documentos, tirei o passaporte pra facilitar. Eu tenho barraca pra acampar em vários locais, tanto acampamento selvagem quanto acampamento pago. Tenho material de cozinha pra cozinhar minha própria comida. Entendeu? O preparamento é tudo isso. A moto tá toda revisada, lavada. Creio aí que não vai dar nenhum problema. Então é isso aí. Já tá feita toda a preparação. Só falta pegar a estrada. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que vai ser a tua rota? Pronto. Minha rota com foco é Ushuaio, né? Cidade ao sul da Argentina. A cidade mais ao sul da Argentina. Conhecida como Terra do Fogo. E fim do mundo, eu acho, pelo fato de ser tão distante. A rota vai ser cruzar aqui do Nordeste até o Sul do Brasil. Vou entrar na Argentina por Foz, mas antes eu pretendo passar ali no Paraguai pra fazer umas compras, alguns cartões de memória, alguns detalhes que eu vou ter que resolver durante a viagem. Entro no Norte da Argentina, vou pegar uma parte do Chile pra fazer a carretera austral, a famosa Ruta 7 lá no Chile, pegando a Patagônia do Chile. Vou retornar pra Argentina seguindo até Ushuaio, onde é meu destino. Pois, André, irmão, boa viagem, viu? Sucesso lá, vai dar tudo certo. Eu fiquei sabendo que a esposa vai encontrar com você lá depois, né? Ah, eu me encontro com ela, previsão de chegada no Ushuaio é dia 9, eu me encontro com ela lá dia 14, de janeiro de 2025. Maravilha, pois, boa viagem, eu sei que você também vai registrar, também vai levar o controle. Vou registrar tudo, vou registrar tudo nas redes sociais, quem quiser procurar nas redes sociais, é só procurar Piauí na estrada, que você encontra fácil e fácil. Tá aí, então, quando voltar, vamos registrar a volta aqui do André, aqui pra vocês, na TV Anto na 10. Tchau. Tchau.